O mundo é dos comerciantes, por isso é que antes, quando eu vendia alicates, ganhava uns trecados arriscando os dentes, apertando porcas, e agora preciso apertar os parentes pra pagar as contas. E aí, quem vai querer? E aí, quem vai querer? E aí, quem vai querer comprar? O mundo é dos comerciantes, por isso é que antes, quando eu vendia alicates, a loja era cheia, fiz meu pé de meia, lucrei nos conflitos, e agora preciso espetar os palitos, no lugar dos dentes. E aí, quem vai querer? 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 E aí, quem vai querer comprar? O mundo é luz comerciante Por isso é que antes O problema tava nos porcos Eu quase não tenho Fui morar no planalto Canta água no povo E agora dou facadas Meus encalgos E nunca derrubo Pra querer Aê quem vai querer Aê quem vai querer Aê quem vai querer comprar Aê quem vai querer comprar Aê quem vai querer comprar